Como bem sabemos, Habib Nurmagomedov está enclausurado, preso no Dagestão, sem a possibilidade de ir e vir, porque voos internacionais foram proibidos pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. Mas nem o quinto cancelamento de Habib versus Tony Ferguson e o desafio logístico monstruoso, que é fazer um evento envolvendo mais de 100 pessoas num lugar fechado em meio a uma das maiores crises de saúde da história da humanidade são suficientes pra abalar a fé de Dana White, que segue querendo mandar o UFC 249 no dia 18 de abril. Então, já que a bola rola e segue o jogo, vamos aos principais candidatos pra substituir a águia na luta principal desse card, que a gente nem sabe aonde vai acontecer. A primeira opção da empresa, eu já disse aqui no canal, é Justin Gate, número 4 do ranking, até 70 quilos, substituiria o Habib e faria uma luta com o Ferguson, de repente valeria aí um cinturão interino. Mas há muitos problemas com esse casamento específico. O primeiro deles é que o Gate já recusou uma luta com o Tony Ferguson por ter apenas 4 semanas pra se preparar pro bicho papão. Dessa vez ele tem duas. Além de ser muito difícil achar alguém que tope enfrentar o Tony Ferguson destreinado, tem a questão do peso. Pesos leves não andam com 70 quilos, andam com 80, 85. Não há nenhuma indicação que o Gate, que é pesado, conseguiria bater os 70 quilos até o dia 18. E também se coloque no lugar do Tony Ferguson. Pra que ele vai disputar outro cinturão interino? Ele já conquistou um, a empresa tomou dele quando ele se lesionou, ou seja, não valoriza muito o objeto. E o Justin Gate é alto risco e baixíssima recompensa. Ele não vai pra lugar nenhum, tem obrigação da vitória e corre risco. O Gate pega pesado e pode causar uma tragédia, matar uma sequência de 12 vitórias consecutivas com golpe singular. E voltando pra questão do peso, ela influencia muito. Tanto que o único peso leve que publicamente disse que topa enfrentar o Tony Ferguson foi o Dustin Poirier. Mas avisou que está pesando 82 quilos, ou seja, teria que perder 12. Nesse tipo de situação, o mais provável é que pesos penas levantem o braço e peçam a oportunidade. Porque eles sim andam em off ali com 70 e poucos quilos. Mas até agora ninguém apareceu. Max Holloway já topou substituir o próprio Tony Ferguson em luta contra o Habib do Magomedov. Mas ainda assim não conseguiu chegar pra bater o peso. Apareceram sim e de baseada um punhado de meio médios, né? Olha só. Gilbert Burns, o Durinho, Santiago Ponzinibbio, Jorge Magidal, Kobe Covington, Tyron Woodley e Camaru Usman. Magidal e Woodley falaram de enfrentar o Tony Ferguson. Obviamente o Ferguson teria que subir. Bater 77 quilos que é o peso em que ele foi revelado pelo reality show The Ultimate Fighter. Mas aí eu pergunto pra vocês de novo, vale a pena pro Ferguson correr esse risco, lutar numa categoria que não é a sua, depois de anos, anos e anos construindo uma grande série de invencibilidade? Woodley e Durinho estão treinados. O Woodley lutaria no UFC Londres, que foi cancelado agora, recentemente, há duas semanas. E o Durinho fez um campo completo, nocauteou Demi Amaya, não se lesionou e tá fresco. É claro que ninguém em sã consciência reclamaria do casamento Ferguson versus Jorge Magidal. Mas pra que o UFC vai pegar uma dessas estrelas, quem perder, e jogar no fogo? Por pura falta de paciência, só pra provar que consegue promover um evento no meio do caos. Sem contar também que a maioria dos lutadores que jogaram seus nomes no chapéu estão completamente despreparados, fora de forma, precisando perder 10, 15 quilos, sem ter as academias e os parceiros de treino pra treinar, né? Tá tudo fechado, não há contato social mais. Então, mesmo se a gente tira o Ferguson no card, promove um duelo de meio médios, né, legítimos, Kamaru Usma versus Jorge Magidal, Tyron Woodley versus Kobe Covington, os quatro, aliás, estão se xingando o dia inteiro no Twitter, um dizendo que aceitou a luta, mas o outro recusou, o outro chamando o outro de covarde e tal, a gente não vai ver as melhores versões deles. Veremos versões fisicamente muito pioradas daqueles atletas que a gente conhece. Pro Ferguson, sinceramente, se o substituto não for o McGregor, que aí sim aumentaria demais o cachê, os números, é melhor esperar pelo Habib. E por mais que John Kavanagh, treinador do McGregor, tenha sugerido no Twitter que o nome do irlandês tá na conversa pra salvar o card, eu acho muito improvável que esteja mesmo, porque por mais que Ferguson é um casamento melhor pro McGregor do que o Habib, matar esse abacaxi no peito, destreinado, me parece loucura, e o notório não é bobo. Sem contar que o público tava ávido por Ferguson versus Habib, que do ponto de vista esportivo, provavelmente é o melhor casamento que o esporte, que o MMA pode nos proporcionar em 2020. Então, com esse cancelamento, qualquer coisa que apareça é anticlimático, é um passo atrás, um downgrade. Enfim, são muitas variáveis, muitas possibilidades, eu queria dar uma refletida, uma meditada melhor sobre o que eu faria com o card do UFC 249 e vou bater o martelo, deixar os meus dois centavos finais amanhã no blog da ESPN Brasil. Quem acompanha as redes sociais do Sexto Round, o Instagram, o meu Twitter pessoal, os links estão aqui na descrição, vão receber o link, eu vou deixar também na aba Comunidade aqui do YouTube, mas pra me ajudar com esse raciocínio, peço a opinião de vocês. O que vocês preferem? Ferguson contra um meio médio desses? Ferguson vs. Gates, mesmo eles não estando nas condições ideais, não tendo treinado muito bem, ou guarda o Ferguson pra pegar o Habib no segundo semestre, depois do Ramadã, cancela o UFC 249? Ou não, é melhor ter Usman vs. Masvidal, Coventon vs. Woodley? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, é muita coisa pra pensar. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.